A realidade dos juízes que atuam nas VECs é complexa. Atender aos milhares de pedidos de transferências que chegam e acomodar os presos, garantindo a integridade física deles. Tudo isso sem ter vagas. O atual efetivo das casas prisionais totalizam mais de 5.400 presos, o que explica o elevado número de pedidos de remoção. Só no primeiro semestre deste ano, a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre analisou 18.600 pedidos. Com a central única de transferências, a tramitação será mais rápida e poderá até inibir possíveis rebeliões dentro das casas prisionais. Um juiz só administrando, dando a linha de que tipo de transferência nós vamos fazer, de que tipo de transferência é possível, estão sendo observados os direitos dos presos, por que que tal preso está sendo transferido de uma casa prisional para outra. Então, observando vários direitos por trás de toda essa transferência e, claro, também os pedidos, observando também os pedidos que vêm dos diretores das casas prisionais, que vêm devidamente fundamentados, passando por um juiz só, a tramitação é bem mais rápida e segue numa linha só, num entendimento só. Com isso também se evita risco de rebelião, de qualquer tipo de problema... Sim, porque a execução criminal por si só já é uma matéria bem delicada, porque ela lida com a liberdade das pessoas. Então, na medida em que os pedidos de transferência, muitas vezes, tem a ver também, tem como finalidade garantia a integridade física do preso, que não pode ficar em determinada cela por tal motivo. Ele não pode ficar numa determinada cela ou galeria, porque lá tem a facção tal. Então, na medida em que tu vai agilizando a tramitação desses pedidos, tu também evita que se tenha um ambiente mais pesado dentro das casas prisionais. A juíza tem vasta experiência na área, motivo pela qual assumiu a coordenação da central de transferência de presos, que vai reunir e analisar todos os pedidos das VECs de Novo Hamburgo e Porto Alegre em um só local, no foro central da capital. As solicitações ocorrem na maioria por e-mail, mas também podem ser feitas no balcão. Existe uma demanda muito grande de e-mails fazendo pedido de transferência. Antes, a VEC Novo Hamburgo tinha um setor de transferências e Porto Alegre também tinha um setor de transferências. Quando houve mudança no número dos servidores desse setor, a cojidoria, então, entendeu por bem se criar uma central única, e aí, administrada por um único juiz. E com isso, a gente está conseguindo reduzir, no mínimo, em metade o tempo de tramitação desses pedidos, que antes precisava passar pelo juiz de Novo Hamburgo e pelo juiz de Porto Alegre, hoje passa por um juiz só. Então, a gente consegue reduzir em muito o tempo de tramitação desses pedidos. Em 2016, tramitaram cerca de 16.400 e-mails. No primeiro semestre de 2017, foram 8.300. Atualmente, são recebidas, em média, 70 mensagens por dia. Mas a demanda é imprevisível. Com as interdições nas penitenciárias por superlotação e elevado número de detentos também em delegacias, o trabalho precisa analisar caso a caso para dar a melhor solução. É uma central de transferências que trabalha com vagas, mas de vagas que não existem. Não existem a mais para se gerenciar. Então, o que a gente faz? A gente administra as vagas que a gente tem. Então, nós temos várias casas prisionais que têm um teto fixado para ingresso de presos. Acima disso aí não é permitido. Então, a gente vai observando e o nosso limite é esse. Então, a gente tem uma limitação também. Então, nós trabalhamos muito com permuta de presos. Então, um preso que não está em uma condição legal ou numa situação que garanta os direitos dele ou então que seja melhor para ele vir para outra casa prisional porque ele ficará próximo da família, nós procuramos sempre inseri-lo numa permuta, que aí troca-se uma vaga pela outra.